Olá, meus queridos! Hoje é dia 6 de março e é mais um dia do nosso projeto Diário Espiritual da Fé. Este encontro que a gente está tendo com encenamentos maravilhosos de santos, de padres da igreja, que nos ajudam a crescer na fé, a crescer na busca pela santidade. E hoje nós estamos continuando este livro maravilhoso do Padre Jonas Abib, Caminhos para a Santidade. E hoje ele continua nos dizendo o seguinte, há também pessoas muito próximas de nós que estão longe de Deus. Mas que ele quer salvar. Por mais difícil que seja, Jesus quer recuperá-las. Ele, o Filho de Deus, deixou o céu e se fez criatura humana, indo até a morte da cruz, para salvar inclusive as pessoas que amamos. Embora o seu marido ou sua esposa se perca na bebida, seu filho ou seu amigo se perca nas drogas, seus pais se percam no adultério, o Senhor, mais do que você, está olhando por eles. Portanto, não há casos sem solução. A gente tem que entender que para Deus não existe caso perdido. Tudo é possível aquele que crê. Deus pode transformar qualquer situação. Olhe para a sua família, para as pessoas do seu trabalho, da sua rua, da sua cidade, para aqueles que você ama. Quando a gente vê essa fala do Monsenhor, a gente olha mesmo para a nossa realidade, em que estamos vivendo. E percebemos o quanto o mundo está precisando da boa nova, da conversão, do evangelho, da notícia boa que o evangelho traz. O mundo precisa disso. O mundo anda doente. E nós podemos ser portadores dessa boa notícia, né? Além disso, temos pouco tempo para evangelizar. Desse modo, precisamos investir nossa vida no evangelho. Não há outra saída. A melhor herança que você pode deixar para o seu filho é a salvação. Nada de apenas investir no trabalho ou no dinheiro. Não há tempo de se preocupar com o futuro dos filhos, pois o tempo é muito curto. Não me refiro ao fim do mundo, e sim à grande perseguição que antecederá a vitória de Jesus, ao momento em que as portas serão fechadas para o evangelho, e o anticristo entrará com toda a sua força. A boa nova do reino será proclamada em todo o mundo, como testemunho para todas as nações, e então virá o fim. Isso está em Mateus capítulo 24, versículo 14. Hoje, os pagãos são batizados, fazem a primeira comunhão, casam-se na igreja, mas se separam ou divorciam. É possível perceber que estamos diante de uma sociedade pagã, de uma política, de uma educação, de uma cultura e economia pagãs. Não adianta querer tapar o sol com a peneira. São Paulo recomenda que não nos deixemos contaminar pelo mundo. E aí nós temos uma citação de Romanos 12, versículo 2. Amados, nós vivemos neste mundo, nós estamos neste mundo, mas nós não somos deste mundo. Deus não fez a nossa alma para ser deste mundo. A nossa alma pertence ao céu. Nós temos que passar por este mundo, porque aqui sabemos que nós estamos aqui de passagem. Mas não nos deixar influenciar pelas coisas do mundo. O mundo não prega os valores do evangelho. O mundo quer que você caia na bebida, que você caia nas drogas, que você caia no adultério, que você caia na prostituição. O mundo quer que você coloque Deus no lugar à parte e que o dinheiro seja o seu Deus, que o trabalho seja o seu Deus, que a vida fácil seja o seu Deus. E Deus não nos ensina isso. Deus quer que Ele esteja no centro do nosso coração. Então, nós temos que viver neste mundo, mas não deixar que este mundo influencie os nossos valores. A gente tem que buscar os valores do evangelho, os valores do reino de Deus. Nós encerramos com a oração do Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso, de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto